Olá, espero que se encontrem bem. Se gostarem deste vídeo, partilhem e comentem. Obrigada. No dia que Sara, se fosse viva, faria 22 anos de idade, a família Carreira prestou-lhe a devida homenagem para assinalar a trágica data. Diz o site da Nova Gente que, e cito, um lugar especial para a jovem foi partilhado nas redes sociais e até os seus cães fizeram um gesto arrepiante na praia. Sara Carreira teria então 22 anos completos no passado dia 21 de outubro. Tony Carreira publicou nas redes sociais um vídeo em homenagem à malograda filha que morreu a 5 de dezembro de 2020. As imagens mostram as cadelas de Sara, Molly e Roxy a correrem à beira-mar numa das praias que Sara adorava. Na legenda que acompanha o vídeo, Tony apenas colocou um coração branco e uma estrela, mas os fãs viram algo de mais arrepiante no vídeo. As pegadas deixadas pelas cadelas de Sara desenharam um S na areia. A filha de Dolores Aveiro, Katia Aveiro, foi uma das primeiras a reparar e deixou a pergunta no ar. Só eu vi que eles escreveram um S na areia. Logo descobriu que muitas, muitas outras pessoas tinham visto o mesmo. Eu também vi, nada é por acaso. Tal como o ano passado, ela estava lá a brincar com os seus patudinhos. Pode ler-se em alguns dos muitos comentários. Miquel Carreira também partilhou um vídeo semelhante ao do pai, aliás filmado no mesmo local. Já Carolina Carvalho partilhou uma fotografia do céu legendado com dois corações brancos e uma estrela. Recordemos que o Tony Carreira, neste mesmo dia, o ano passado, surpreendeu a filha com uma mensagem em um avião, ao estilo do Big Brother, que dizia Parabéns miúda, amo-te. Passado que foi um ano, a mesma praia volta a ser motivo de notícia, mas infelizmente, Sara Carreira já cá não está. Se gostaram deste vídeo, partilhem, deixem o vosso like e claro, subscrevam o canal, é gratuito. Muito obrigada!